Gente, hoje Deus tá me incomodando pra mim louvar a Ele. Sabe aquele negócio que fica no teu coração e você diz, ah Senhor, mas meu cabelo tá todo, tá sem pintar, não quero aparecer assim, sabe Deus? Eu tô toda com a pele toda desarrumada, toda arrugada, Deus me fala. Venha como estás, eu não quero a sua roupa, eu não quero o seu cabelo, eu não quero o seu corpo. Eu quero, é a sua adoração, é a sua alma, é o seu espírito. Então, ouve como estás, pra Deus não tem cabelo desário, pra Deus não tem cabelo desarrumado, pra Deus, antigamente não tinha nada disso, gente. Então, é coisa da cabeça minha, né? Que às vezes eu tenho um pouco assim de, até de vergonha. Antigamente não, gente, antigamente não, mas ultimamente eu fico assim meio que com vergonha de aparecer aqui do jeito que eu tô, do jeito que eu vivo, sabe? Mas Deus falou pra mim, o tempo está afindando, Elenice. Louva o meu nome enquanto é tempo. Eu vou louvar. É pra adorar ao meu Criador e não ao homem da terra. Então, Elenice, deixa penetrar a luz em seu coração. E vocês aí que estão na mesma situação que a minha, deixe a luz de Deus penetrar em seus corações. Não sei cantar, gente. De momento, não tô tendo nem voz direito pra cantar, mas eu vou me louvar com o mais simples que eu tenho. Que é o que Deus ama em mim. Se o inimigo temes combater Se estáis em trevas e não tens poder Que a formosa luz de Deus fulgure em ti E serás feliz assim Deixa penetrar a luz Deixa penetrar a luz Que a formosa luz de Deus Que a formosa luz de Deus fulgure em ti E serás feliz assim Se a tua fé é fraca no Senhor E não mostras fruto E não mostras fruto ou nenhum fervor Que a formosa luz de Deus fulgure em ti E serás feliz assim Deixa penetrar a luz Deixa penetrar a luz Deixa penetrar a luz Se na luz Se na luz estamos Que divina luz Se nos limpa sempre o sangue de Jesus Temos claridade em nosso coração Temos claridade em nosso coração E vivemos nós na luz Deixa penetrar a luz Deixa penetrar a luz Deixa penetrar a luz Deixa penetrar a luz Que a formosa luz de Deus fulgure em ti E serás feliz assim Deixa penetrar a luz Deixa penetrar a luz Que a formosa luz Deixa penetrar a luz